Olá, muito bom dia para você que acompanha o portal ITV Semisete Brasil. Neste momento nós estamos aqui na Avenida Cosme Ferreira, onde a gente acompanha aqui um atropelamento. É isso mesmo que você está ouvindo. Mas esse atropelamento, ele não foi de um cidadão de bem. Segundo informações, o corpo que está estirado ali com uma poça de sangue, seria um suspeito de estar cometendo assaltos a transportes do distrito. Aquelas rotas, aquelas rotas que a gente que trabalha no distrito, pega de manhã, ele estava cometendo assaltos dentro desses micro-ônibus. E, segundo informações aqui da população, um justiceiro chegou a perseguir ele. Segundo informações, era uma dupla que estava em uma motocicleta. E, em certo momento, o justiceiro foi lá e fez o serviço. Acabou alvejando aí este corpo que no momento encontra-se ali ao chão com uma garapa de sangue, meu parceiro. A gente também recebeu informações, também observamos que na mão esquerda deste homem que está jogado aqui, tem uma espécie de um saco plástico. Dentro desse saco plástico estariam todos os aparelhos de celulares que ele teria roubado. Possivelmente, parece que chegou algum familiar aqui, na localidade. A gente vai observar agora. Possivelmente, seria ali alguém, ela está tentando, olha para um lado, olha para o outro, tenta ali reconhecer. Mas a história é o seguinte, gente, este corpo ao qual você está acompanhando agora aqui, na Avenida Cosme Ferreira, seria um suposto assaltante que estaria cometendo assaltos a rotas do distrito. E também teria cometido um assalto a uma senhora ainda, antes que o justiceiro viesse aqui e tacassem os balaços nele e acabasse com a vida dele também. Segundo informações, o comparsa dele fugiu, sem aí prestar socorro para o seu coleguinha só, pegou o beco, mano. Amigos nessa hora não existem. E foi o caso aí desse colega. E a mulher segue aqui olhando para um lado e para o outro, essa moça do Flamengo aí, para descobrir se é amigo, colega, sabe lá Deus o que que eles são. Muito bom dia para você que nos acompanha agora. Vou recapitular um pouquinho. Nós estamos aqui na Avenida Cosme Ferreira, próximo ali a Chamego Pousada. E vocês estão vindo agora, tem um corpo ali estirado ao chão, que um justiceiro aí fez a justiça com as próprias mãos, né. Segundo informações, esse corpo que está aí estirado ao chão seria de um suposto assaltante de rotas do distrito. E também ele teria assaltado ainda uma senhora anteriormente. Tendo essa situação aí, o justiceiro acabou vendo e acabou perseguindo essa dupla que estava em uma moto. Ele também ainda teria usado ali uma farda do trabalho ali para tentar disfarçar a pidion. Essa farda aqui também, ó, era a farda que ele estava utilizando para passar de trabalhador, né. A gente sabe que eles sempre tentam usar um disfarce aí para tentar se passar por trabalhador. E é isso, o corpo está estirado aqui ao chão. O justiceiro, pelo pouco que eu posso, consigo enxergar, afinal não sou perita. Os tiros atingiram a minha região da cabeça. O óbito foi na hora. Tem uma equipe do IMU aqui também, uma equipe da Polícia Militar que está fazendo aqui o isolamento da área. Também direcionando o trânsito para que essa área aqui não fique congestionada. Aí a informação, o bônus que a gente ganhou de algumas pessoas que estavam aqui, que na mão esquerda ali do meliante tem um pedaço de sacola. Dentro desse pedaço de sacola era uma sacola inteira que continham todos os aparelhos celulares que ele teria roubado. A população levou, né. Se eram os donos, a gente não sabe, mas possivelmente aí, né, criaram novos donos os celulares. Afinal, ele estava cometendo esses assaltos em outra região daqui da Zona Leste. Quero aproveitar para pedir para você curtir, comentar, compartilhar. O portal CM7 está sempre trazendo informações para você. Inclusive, se você tiver alguma denúncia, você pode mandar uma mensagem para a gente através do WhatsApp, que é o número 992377777. Conforme você manda a sua denúncia, a nossa equipe se desloca para o local para trazer informações para você. A gente tem algumas pessoas aqui conversando com a gente. Deixa eu dar bom dia aqui para o pessoal, tá, enquanto a galera acompanha aí. Gente, muito bom dia para você que está nos acompanhando agora. A gente está aqui na Avenida Cosme Ferreira, onde tem um corpo ali que o justiceiro fez sua justiça nessa sexta-feira. Você acessou com S de sangue, né, meu parceiro? Paz, segundo informações, parece que o justiceiro completou o serviço. Parece. A gente vai seguir aqui trazendo informações para vocês. Por que eu digo que parece? Um corpo está aqui. As pessoas que estão aqui próximas estão dizendo que tem um outro corpo em outra localidade. Aí fica da polícia descobrir se de fato o justiceiro conseguiu ou não finalizar esse trabalho. Mas pelo menos uma coisa eu digo para vocês. Menos um assaltante na cidade, como a gente costuma dizer, um CPF cancelado. A cidade de Manaus hoje começou agitada, viu? Muito agitada, com direitos a acidentes de trânsito, assaltos e também morte. Felizmente, não é um cidadão de bem. Felizmente, era um cidadão aí que estava indo pelo errado, né? Como a gente costuma dizer, estava subtraindo itens de trabalhadores. Aqueles trabalhadores que lutam incessantemente para conseguir aí o seu pão de cada dia, conseguir os seus bens materiais. Mas o justiceiro foi lá e fez justiça com as próprias mãos. E pelo menos um deles, ele levou e cancelou o CPF. Nós vamos ficando por aqui. Nossa equipe daqui a pouco volta com informação de outro ponto da cidade. Afinal, o nosso plantão doura aí até as duas e meia da tarde. Depois entra uma outra equipe para informar você sobre tudo o que acontece. Com imagens de Tássio Pierre. A reportagem é de Andresa Lira. Para o portal ITV CM7 Brasil. Manaus e o mundo cabem aqui. A reportagem é de Andresa Lira.